Eu sempre fiquei na casa da minha tia, a minha tia sempre foi muito legal comigo, eu sempre gostei muito, muito dela. Minha tia sempre morou ao lado, pareado assim, com o meu avô e com a minha avó, inclusive o tanque da casa dela ficava na casa da minha avó e do meu avô, né? E como eu passava muito tempo na casa dela, nós somos do Nordeste, eu tinha uns 5 pra 6 anos de idade, minha tia tava lavando roupa no tanque, e eu tava de calcinha porque eu tava tomando banho de bacia, inclusive a minha tia pediu pra eu buscar a bacia que eu gostava de tomar banho, que eu sempre tomava, na casa dela. Quando eu cheguei lá pra buscar a bacia, o meu tio tava deitado na rede, o marido dela, e ele me puxou. E eu lembro que ele me puxou e pegou na minha parte, e ele falou assim, nossa, mas a sua, e falou o nome, né? Ele falou, ela é tão pequenininha, e eu fiquei com muito, assim, apavorada, assim, com o que tava acontecendo, mas eu não sabia o que tava acontecendo, e eu corri e fiquei lá com a minha tia. E todas as vezes que eu passava perto do meu tio, ele sempre ficava apertando, palpando minhas coxas, eu sempre fui assim, fortinha. Eu com 5 anos de idade, eu era grossinha, sabe? Então o meu tio, ele ficava fazendo graça com o meu corpo, ele ficava, só que só quando tava eu e ele, nunca foi na frente da minha tia, mas assim, eu não consegui identificar nada disso. Até que o tempo passou, minha tia engravidou, ela me deu dois priminhos, que eu sempre amei muito meus priminhos, às vezes eu ia pra casa dela pra ficar com esses meus priminhos. E eu tava com uns 11 anos de idade, quando eu tinha feito ovos de páscoa, que a minha mãe comprou as forminhas, chocolate, e eu fiz ovinhos de páscoa pra levar pros meus priminhos. Quando eu cheguei lá, eu lembro que eu entrei no quarto pra entregar o ovo de páscoa pra ele, e o meu tio entrou dentro do quarto, e ele pediu pra me dar um abraço, e no momento em que ele me deu o abraço, eu já tinha, eu já tava assim, com 11 anos de idade, eu já tinha menstruado. Então, o meu corpinho, meus peitinhos, já tinha aparecido, e não era peitinho, era peitão, sabe? Essas meninas novinhas, que já é corpuda, era eu. E o meu tio me deu um abraço, e ele apertou os meus peitos, e falei, ai, tia, ele falou, opa, doeu aí? E eu, tipo, falei, doeu. Ele veio com a mão cheia, assim, sabe? Pegou, assim, aí apalpou, e apertou os meus peitos. E aí, quando ele fez isso, gente, foi a mesma coisa de ter dado um tapa na minha mente. Eu lembrei na hora de coisas que ele fazia comigo, quando eu era menina, tipo, de ficar apalpando, de ficar apertando, de pôr a mão na minha parte íntima, de ficar alisando, de ficar pôndo a minha mão na parte dele, essas coisas, sabe? E, assim, eu fiquei muito mal com ele, porque 11 anos de idade, já não era mais uma nenenzinha, né? E ele pegando em mim daquele jeito, como se fosse normal. E na cabeça, na minha cabeça, eu ficava perguntando, será que ele acha que isso é normal? Será que ele acha que isso é normal? E eu comecei a pensar, gente, isso é normal ou não é normal? Isso acontece ou não acontece? Ninguém nunca tinha falado comigo na minha escola, na minha amizade, ninguém, nunca, não tinha alguém pra falar comigo sobre esse assunto. Então, eu não sabia identificar se aquilo era um carinho ou não, mas que eu não gostava. Eu não gostava de jeito nenhum. Então, o tempo passou, isso era na Páscoa, né? Quando foi final do ano, eu tava fazendo faxina em casa com a minha mãe, e não sei o que aconteceu, que internamente algo falou pra mim, conta pra sua mãe. Conta pra sua mãe. Eu fui e contei pra ela. Falei, mãe, meu tio, eu acho que ele já abusou de mim. E ela é o quê? E eu fui e falei pra ela. E aí eu comecei já a chorar na hora, porque foi um bloqueio muito grande, né? Tipo, desbloqueio, na verdade, muito grande na hora que eu falei. Ela já me levou pro quarto, meu pai e meu irmão estavam lá, e aí o meu pai e meu irmão chorando também pra eu contar o que tinha acontecido. Eu falei sobre algumas coisas, aí eles já pegaram tudo, colocaram dentro do carro, foram me levar lá na casa da minha avó pra entender o que tinha acontecido. Quando nós chegamos lá, o meu priminho falou que o pai dele tava escondido. Parece, eu sinceramente não entendi muito bem, mas parece que tinha uns caras procurando ele, porque ele tava devendo esses caras e ele tinha ficado escondido, tinha fugido. E tinha ficado escondido. E aí, eu falei assim, nossa, então meu pai e minha mãe, ninguém fez nada. Ninguém fez nada, ninguém falou nada, ninguém tirou satisfação do nada, ninguém disse nada. Fingiram que nada tinha acontecido, chegaram na casa da minha avó, foram comer, foram jantar, foram... E assim, eu fiquei sem saber o que tava acontecendo. Sem saber. Enfim, o tempo passou, ninguém nunca mais tocou no assunto, ninguém me levou no psicólogo, ninguém fingiram que não tinha acontecido nada. Aí, com 14 anos de idade, eu resolvi entrar pra igreja. E quando eu entrei pra igreja, eu comecei a conhecer Jesus. E quando eu conheci Jesus, eu comecei a entender que tudo que tinha acontecido, nada era culpa minha. Parece que todo o peso que eu carregava, porque dos meus 11 até os meus 14, eu comecei a me sentir muito mal, porque eu sentia que, tipo assim, que eu não era importante, que eu não tinha valor, que o meu tio tava certo, que ele podia fazer o que quisesse comigo, porque minha família não ia me defender, que meus pais não tiveram coragem, né? E tipo, e eu ficava em dúvidas, a minha mente ficava doente, porque eu não sabia o que era certo pensar o que era certo, o que era errado. Eu não entendia o que tava passando dentro da minha cabeça. Então, isso começou a me deixar muito mal. E aí, foi quando eu entrei pra igreja, que parece que todo culto que eu ia, o pastor falava comigo. Por mais que ele não falava sobre esse assunto, ele falava sobre cura, ele falava sobre perdão, ele falava sobre amor próprio, ele falava sobre Jesus me amar, sobre pecados. E tudo isso começou a me curar. Começou a me curar, começou a me desbloquear. E eu comecei a entender, sabe? Que os meus pais, eles não tinham a preparação pra me preparar. E eu acho que por mais que eles tentaram me proteger ali na hora, me apoiando, chorando comigo, me abraçando, me levaram na casa da minha avó com o propósito de encontrar meu tio e meu tio não tava, o fato deles se calarem depois disso e nunca mais falarem sobre isso, não terem me abraçado, não terem falado pra mim que tava tudo bem, que a culpa não era minha, que meu tio tava errado, né? Que isso nunca mais ia voltar a acontecer. E tentar, de certa forma, me confortar com palavras, que eu acredito que era isso que eu esperava, os meus pais, eles não fizeram isso. Mas eu também não tinha que ficar esperando isso deles pra eu poder me curar. Porque se eles não fizeram na época, eu não tinha que ficar doente porque eu fiquei depressiva, eu não saía mais de casa, não queria conversar com ninguém, eu fiquei estranha por muito tempo, por muitos anos, eu tinha pensamentos de tentar me matar, de tirar minha vida, eu pensava que não ia fazer diferença pra ninguém, eu tinha esses pensamentos e só depois que eu aceitei Jesus é que eu comecei a entender, né? Que eu posso fazer diferente na vida dos meus filhos. Não é porque os meus pais foram o que foram comigo, que eu preciso de ser sempre a carregar esse peso e essa culpa, eu não preciso, que tava tudo bem. Então eu agradeço muito a Cristo por ter me curado, por ter me dado uma luz, por ter me dado um direcionamento, e eu perdoo os meus pais pelos meus pais não terem conseguido cuidar de mim, me apoiar, me amar e me falar palavras de amor e de carinho. Hoje eu entendo eles e eu nunca mais consegui olhar na cara do meu tio, eu não vou na casa da minha tia, eu não piso lá, né? Eu não gosto de conversar sobre isso com ninguém. E eu sinto que por mais que eu sou curada, eu tenho necessidade de aprender um pouco mais sobre esse assunto pra ajudar futuras vítimas ou pessoas que podem estar em perigo, e através da minha história eu consegui ajudar outras pessoas. Oi, né, Cats? Tudo bem com vocês? Gente, eu falo muito sobre isso, né? É muito difícil quando provavelmente essa mãe, esse pai, eles não souberam dar o apoio necessário pra essa filha, porque muitas das vezes eles também não tiveram apoio quando eles eram adolescentes, quando eles eram crianças, eles também provavelmente passaram por histórias tristes, por histórias dramáticas, e antigamente as pessoas resolviam tudo muito com brutalidade, com castigo, com agressão, né? Então, assim, é muito difícil você esperar, você colocar a expectativa nos teus pais, você querer que os teus pais tomem uma atitude, tomem um posicionamento diante de algum assunto, quando os teus pais não têm preparação pra isso, quando os teus pais não têm evolução pra isso, né? Então foi muito bonito da parte dela, ela ter encontrado Deus, ela ter encontrado Cristo, ela ter encontrado amor na palavra do pastor, ela querer falar disso com outras pessoas, ela ter prioridade de fala, porque ela foi vítima, pra ajudar outras vítimas também, e compartilhar a história dela aqui no canal, né? Graças a Deus, esse tio, ele não ultrapassou o limite da extremidade, ele não foi extremo com ela, graças a Deus, o trauma que ela carrega, é um trauma que ela consegue curar, todos nós conseguimos curar os nossos traumas, mas, gente, quando existe a penetração, quando existe a agressão física, é um trauma um pouco mais delicado, é um pouco mais difícil de se tratar, né? Então, eu fico muito feliz que ela conseguiu encontrar paz em Cristo, que ela conseguiu encontrar amor, conseguiu encontrar respostas em Cristo, e fico feliz que ela também conseguiu encontrar o meu canal, que de certa forma, nós somos uma comunidade que estamos o tempo inteiro nos ajudando, o tempo inteiro compartilhando histórias sobre esse assunto, porque juntas nós somos mais fortes, as vítimas não são culpadas, agressores são culpados, eles que têm que pagar o preço pelo erro deles, pela escolha errada que eles fizeram, né? E não colocar expectativa dos nossos pais, aprender também que muitas das vezes eles também sofreram, e eles também precisam de falar para alguém, não tiveram apoio, e eles aprenderam a lidar com o silêncio, então eles acreditam que você também vai conseguir lidar com o seu silêncio, então é muito difícil a gente julgar o pai e a mãe da gente, a gente culpar o pai e a mãe da gente, e muito pior do que isso, a gente carregar o peso disso na nossa vida, ao ponto, como ela disse, até de querer tirar a própria vida, por acreditar que não é importante, né? Muito legal você se evoluir, você se apropriar, e quem sabe você chegar na sua mãe, no seu pai e falar, mãe, pai, naquele dia, naquele momento, eu precisava de um apoio, de um amor, de um carinho, mas eu entendo que vocês não tinham evolução para isso, eu perdoo vocês por isso, né? Então, muito bom você trabalhar, prosperar no caminho da sua evolução, no seu autoconhecimento, e você não permitir que o silêncio do outro te silencie, e faça com que você fique doente, e acaba tendo bloqueios piores na sua vida adulta. Se você já passou por algum tipo de abuso, por algum tipo de assédio, não manda sua história no canal, que a gente está compartilhando por aqui, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo, e até o próximo vídeo.